E aí galera, e aí? Chega? Que mercadoria diferenciada Os Meninos do Pepino tem, né? Cuida seu menino, na hora. Hoje é dia de colheita, né? Aí galera, já aproveitando a oportunidade de agradecer a todos aí que estão postando nossos vídeos, nossos conteúdos aí no YouTube, no Instagram. Os Meninos do Pepino lá no YouTube e no Instagram também. Os Meninos do Pepino. Siga e deixe lá o seu coraçãozinho do amor. Beleza? Galera, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente não tem nenhum vídeo ainda sobre a colheita desse pepino, né? Já estamos na terceira colheita dele. Você pode ver que... Chega! Tem bastante mercadoria diferenciada, né? Não, pessoal. Você pode ver aí, eu mostrei. Tá vendo? Isso aí galera, adubação você já sabe, né? Adubação aí você já sabe, né? Miorgan, nitrato, ureia. Mas até esse nitrato pode botar muito. É, o nitrato não pode usar muito não, porque senão ele dá muito... Ele dá, começa a adoecer o pepino, né? Excesso de nitrato. Que é quando você começa a encontrar um. Mas hoje o que eu quero mostrar para vocês, né? A gente tirou dois inseticidas de dentro da nossa roça hoje. E o reflexo é esse aí que eu vou mostrar para vocês, né? Que foi o pirete e o lanato. Devido a aqui umas circunstâncias também que aconteceu, então... A gente foi furtado. É, foi uns abençoados veio aqui na roça da gente e fizemos essa grada aí para ele, né? Ele levou o que tinha. A gente nunca aconteceu isso aqui dentro da roça, mas agora se precaver, né? Para não acontecer mais isso. Então eu vou mostrar para vocês aí que a gente está com bastante mercadoria furada, né? Até no pé na hora de colher e já tem um bocado aqui no chão. Vamos cá ver. E aí, seu menino? Não errou? Aí, o nosso Ronaldão. Vamos chegar agora no Paranel. Tá pegado. Desde sábado do folga, hein, galera? Desde sábado. Hoje é terça-feira. Trabalhar hoje. Tem muito pepino, não está vendo assim? Tem muito pepino de todinho, velho. Furado, isso aqui é pepino furado. Aí, infelizmente, não dá para colocar dentro da mercadoria. Isso aqui, ó. Está vendo? Está vendo? Pepino furado. Tem bastante pepino furado. Tanto o japonês como esse, o aladim, né? Que é o tradicional. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Veja aí também esse cacho de pepino aqui, ó. Que coisa linda, como é que está o desenvolvimento dele. Tem um detalhe, né? Veja quanto ele carregou e veja aqui, ó. Está vendo? Porque isso aqui a gente fala para vocês usar nitrato de calça, né? Sempre depois, após uma colheita, descarregou os pés, você começa a fazer a reposição de calça, né? Para ele começar a estourar novos frutos. Você pode ver aqui. Ele queimou a figa, mas já veio outra figuinha aqui, está vendo? Secundária. E assim, sucessivamente. Galera, aqui a gente está tendo muita perca de figa, né? Está queimando muito. Então, a gente pensou que era os inseticidos, né? Que estavam usando, que era muito forte. Mas só como os inseticidos aqui nesta roça aqui, a gente utilizou o que é correto para ser usado, né? Porque eles mandam. E realmente, a gente viu que não era o inseticido que estava queimando. Porque você, quando ele usa ele muito forte, ele começa a queimar, né? Os bruxos. Começa a queimar os bruxos, está vendo? Só que não foi a ocasião nota disso aqui, né? Então, a gente tem que saber identificar o que é que está ocasionando isso aqui. Para não ter muita perca de bruxos, né? Você pode ver que queimou bastante. Mas isso aí pode ser também que, como você pode ver, tem bastante mercadoria nos pés. Isso pode influenciar de corte de certa forma, está vendo? Você pega aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vem, ó. Esse gudinho, né? Que eu falo para vocês. Um, dois. Isso aqui é onde dá. Aqui, ó. Mostra aqui outro detalhe também. Os galhos secundários, está vendo? Olha aí. Aquele famoso pé que a gente deixasse liguinho, né? Está vendo? Não foi? Olha. Ele aqui, ó. Ela está aqui dentro. Então, a mercadoria dessa, infelizmente, furou, né? É o que tem que ser feita. Deixa eu ver se ela está aqui dentro. Eu posso ver que esteja aqui. Aí, nela aqui, ó. Essa é a broca do fruto, né? Aquela mesma que dá no tomate. Então, a gente... Quando viemos observar isso aqui, foi hoje, né? No dia da colheita. Então, foi um pouco tarde. Então, a mercadoria dessa aqui é bonita, né? Era bonita, mas só que, infelizmente, ó. Furada, né? Ela pudesse dentro do saco, você botar a broca, né? Não adianta você colocar devido ao calor ali, à temperatura. A bafada, ela começa a perder sua qualidade, que não é o ideal, né? Você em vez de ter frutos bons dentro do saco, você vai acabar danificando. Está vendo aqui? Mais outra aqui, ó. Então, isso aqui, ó. Ela comeu tudo. Ela não está aqui, então, ela sai desse e vai para outro. Então, é isso aí, galera. Para quando você tiver bastante cuidado aí na sua roça, né? Para não ter esse problema aqui, estamos tendo aqui, né? Você pode ver aqui, ó. Lembra os galhos secundários, ó. Olha o tamanho desse furo, né? Galho secundário. Galho, ó. Está vendo? Maior está aqui furada. Pode ver aqui, está vendo? Então. Não é afetada legal, não deu? Foi. Nessa semana aqui, ela... Na semana passada, a gente observou, né? Mas só que devido... A gente não acabou comprando o veneno e se confiando em outros que a gente tinha aqui. Infelizmente, ocasionou isso aí, né? Mostra aquele pé ali, que não tem bastante... Vê para depois, amiga. Então, isso aí é aquela adubação que eu falei para vocês no vídeo anterior lá da Tufa Max, do nitrato de cálcio, da ureia, do amiorcã. A gente não está... Utilizamos aqui, né? O sulfato de magnésio e de potássio. Eu já falei para vocês. Devido lá que... Isso foi... Adupo que a gente comprou para ajustamento de tomate. Mas o tomate lá... Deu voltando, deu retorno. Aí... Foi o que sobrou. A gente viu que não adiantava investir mais lá em cima. Então, a gente acabou deixando aqui para usar nesse pepino. Você pode ver aqui também, né? Outro... Outro problema aqui. Problema não, que isso aqui é normal. Basta o dono da roça saber controlar, né? Você pode ver aqui que está bastante curado, né? Você pode ver a folha está bastante curada. Isso só mostra o resultado depois que mata, né? A folha fica meio assim, meio feiosa. Acabou a roça. Acabou a roça, não. Aqui está controlado, né? Foi devido lá. É bem que está chovendo bastante na região da gente. Ontem aqui foi muita chuva. Ontem aqui foi muita chuva. Então, isso aí infelizmente acontece. Você fica passando um dia aí, um dia assim, sem passar os fugincidas. Aí vai ocasionando isso aí devido o clima. Porque não adianta, né? Você tem que observar o tempo. Se na hora que você for passar o seu inseticida, o seu fugincida. Se você ver que vai dar aquela chuvada. Então, infelizmente, ele está jogando dinheiro fora, né? Então, não adianta. Então, você tem que se precaver antes de que você jogar seu dinheiro fora. Porque sabemos que hoje está tudo caro, né, cara? Você pode ver aqui também, ó. Vou mostrar aqui, ó. Até os manóveis elas atingem, né? Essa largatinha é a bexiga lixa. Olha lá. Olha ela aqui, deixa eu ver. Olha ela ali. Já vi ela ali. Olha ela aqui. Bastante saudável a bexiga tá, ó. Mas hoje a gente... O tempo está firme aqui hoje, né? Outra lá embaixo também. Tem duas aí nesse bebinho. Aqui mais duas, né? Estou vendo aqui embaixo. Olha, está vendo? Então, uma veio de baixo e outra veio de cima, tá vendo? Então, infelizmente, hoje a gente tem que dar uma caprichada nele aqui, né? Isso aí, quando você tem que ouvir... Está prestando atenção dentro da sua roça, né? Quando acontecer esses negocinhos aqui, para você se precaver antes, né? Só que a gente... Devido ao que aconteceu aí, então, mas quando for hoje... Hoje tem que dar uma passada caprichada aqui nesse veneno, né? Um exemplo. Se você gasta 200 litros aqui, que é o normal que a gente gasta aqui, 200 litros hoje... Vou gastar um pouquinho a mais, porque eu estou vendo que ela... Ela está atingindo bastante a roça da gente. Então, para não fazer isso, não acontecer mais isso, então tem que dar uma caprichada, né? Dar uma aumentada no controle dos insetos, né? Que é o pireto, o lanato. A gente vai utilizar o clorpa hoje aqui também. O abamex, né? Para a música minadora. Mas aqui já não afeta muito, porque já está um pepino... Já na fase adulta. Então, ela não chega. O cuidado é mais embaixo, né? Quando ele está do meio da vara para baixo, aí você tem que ter bastante cuidado nessa hora aí de você fazer a aplicação dos seus insetos de sida para justamente ele não prejudicar você no futuro. Pode vir aqui, ó. Veja. Um, dois, três. Tudo olho secundário. Aqueles olho que a gente deixa, né? Dos pés machos. Está vendo a mercadoria? Extra diferenciada, padronizada, né? Então, isso é o bom, galera. Isso aí é o que faz a diferença. Quando sua mercadoria chega no Seasa... Aqui é a seaca, né? Mas quando sua mercadoria chega no Seasa, aí dependendo da sua região, que faz ser diferenciado isso aí, ó. Né? A gente tem o fruto aí padronizado de alta qualidade, né? Então, isso é a mercadoria aí. Está vendo? Ó. Mostra aí, ó. Galho secundário. Ó, mais outro aqui, ó. Galho secundário. Está vendo? Ó. Olha o tamanho dessa mercadoria. A mercadoria aqui é basicamente uns 35,5 litros. Se for vender por quilo... É. Se for vender por quilo aqui tem um rendimento bom, né? E se você for vender por olhidade, é bom também porque você vê que a mercadoria é diferenciada dos demais. Um exemplo. Você pega a mercadoria dessa e bota uma dessa aqui no meio. Vê a diferença. Né? Essa aqui já é a segundinha. Que a gente chama de segundinha aqui, o borré. Né? Então, você tem que prestar bastante atenção nisso aí pra você... Quanto a frutos de melhor qualidade, mais rendimento você vai ter, mais conhecimento você vai ficar, né? Você vai ficar mais conhecido na feira. Então, isso é o que acontece com a nossa do baçom aqui. Você pode ver também aqui, ó. Isso é malquice. É com a 40 e bolo, né? Com a 40 e aminogã. Um detalhe também com a 40, né? Você pode ver aqui, ó, já frutos aqui bem ligados em cima, tá vendo? Aí, o que acontece? Nesse aqui ele só tem um fruto pra ser colhido essa semana. Tá vendo? Mas já quando for na outra, um, dois, três, quatro... E embaixo aqui ele já tava estourando de novo, né? Aqui embaixo também, ó. Cinco. Então, esses cinco saem. E veja aqui quanto ele estourou, né? Veja. Tá vendo? Ele saiu queimando aqui suas figuinhas secundárias, né? E as primárias, né? Tem mais as primeiras que saiu aqui. Então, aí eles vêm com as secundárias, vêm soltando. Porque agora é só você ter controle, né? Do ciclo de urgência pra não acontecer o que aconteceu nisso aqui. Então, é isso aí, galera. Vamos aqui fazer um tour. Aqui, galera. Hoje a gente espera hoje colher aqui. Hoje não, que não vai dar tempo não, né? Mas esperamos colher hoje aqui em média aproximadamente uns 120 sacos. A cento e... 130 sacos por aí. Eu esperava. Posso ter que dê até mais, né? Mas quando for amanhã, que é quarta-feira, iremos finalizar essa parte. Aí quando for amanhã fazemos uns historinhos lá pra colocar lá no Instagram. E lá a gente fala a quantidade exata que deu pra vocês. Aqui como a gente utilizamos o saco, né? Agora eu tô gostando de vender a mercadoria. Vamos lá. Essa dessa semana tá extra. Tá padronizada. É isso aí, galera. Começamos o dia logo cedo hoje a luta, né? Fazendo a colheita aqui. Então, você que tá acompanhando aí o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Tem mais conhecimento, tem mais apuração aí do que nós fazemos aqui. Acompanha a gente lá no Instagram, né? Que fazemos histórios diariamente. E é mais fácil pra tirar dúvidas do pepino. Justamente, é mais fácil também. Que siga a gente lá no Instagram, os meninos do pepino. E aqui no YouTube, né? A gente faz um vídeo, dois, três na semana. Dependendo aqui, se for uma semana muito corrida. Que é difícil não ter uma semana corrida, né? Acompanha lá também a gente lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal lá, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Que é totalmente gratuito aí, galera. Pra dar aquela fortalecida no canal. E temos conhecimento quanto tiver, melhor é pra todo mundo, né? É isso aí, galera. Gostou do vídeo de hoje? O joinha aí. Cuida, seu menino. Uma hora.